Olá pessoal, estou aqui gravando esse vídeo para os professores. Eu tentei fazer uma emenda hoje que aumentava o salário dos professores em 15%, utilizando como verba para o pagamento recursos da Câmara Municipal, mas infelizmente nosso presidente Fausto Niquini não deixou sequer colocar em pauta. Tenho certeza que teríamos o apoio da maioria dos vereadores, se não todos, a maioria. Mas infelizmente nós tivemos aí a impossibilidade de colocar em pauta, lamentavelmente. O compromisso que eu tinha com os professores, que era de brigar pelos 15%, eu fiz, briguei. E quem estava presente, quem viu a sessão, sabe do meu comprometimento com vocês. Vamos ver se na próxima, em uma outra oportunidade, a gente consegue solucionar isso. Um forte abraço a vocês.